Matei o hack no murro! Matei o hack no murro! Nem tem nego aqui, olha pra cima, nem tem nego Pouco, mano, é pouco Tudo bem que tem nego, eu te mato Porque não caiu ninguém So flat Caramana, toco o perbaraca mochip Ai apada se baraca mochip O cara tá me acertando Esse é o menino do soco O cara tá invisível Os amigos ficaram abertos no jogo delatado Lixo Dark Daryu Morreu Dark Daryu é viciado pela na puta Bate ele no murro Esse maluco tá viciado pela na puta Morreu Entendeu? Tô fumando mais um ano aqui, véi Tem medo no carro já, mané Caralho, só um no carro e o cara morreu, véi Um soco, véi Aí é, pediu pra morrer mesmo O que é que tem de carro? Com a mãe Tem um carro aí de carro, aí Tem um cara de carro, mano Aí, p***, morreu O neguinho foi atropelado e eliminado Neguinho foi atropelado e eliminado Não, o cara tem que tirar Não tem medo de doing it Toma, otário Mateu o covarde Pra mim apareceu que eu levei um tiro de sniper, mas não tirou a vida Ô cabelo de cavalo, matou o cabelo de cavalo Ô baraca, tem uma sala de... Baraca, tem uma sala de 100 pessoas grátis Tá porra Esse cara tá tirando em mim, véi Caralho, o cara me acertou dois tiros assim, véi, como assim? Morreu o baraca, morreu o baraca Não, morri nada Aí me deu dois tiros, o que que eu vou falar com você, véi? Estranho, véi Nossa, mano, de colher de três a Mauda não arranca nada de vida, viu, véi? Não, não acabei de ver, não Mano, o cara, ele me deu um tiro e não tirou a vida minha Que? 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 Opa, novo patrocinador Pocraft, é lá Pocraft Bem-vindo aí, moleque, campe Você que me matou, Coringa? Mas tá, seu campo é desgraçado Tá bolado, tá bolado Ah, meu celular tá cheio de bolacha Meu celular tá cheio de bolacha na tela, véi Que raiva, tá bonito quando eu passo o dedo sem cantar Oi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, tá putaria de carro passando pra todo lado aqui Mano, se eu achar esse cara que tá aqui, mano Deus do lado de trás dele, eu vou dar um pipoco na cara dele Morreu? Torra de fé na puta Lixo, lixo, liiiiixo Liiiiixo Tô um otário, vai Mano, eu já tinha me escondido Eu já tinha me escondido e tu me deu um tiro na parede Eu tô aqui, porra, tava aqui atrás, desgraça Tava atrás do seu Não, eu vi Eu vi, mas eu fui pra trás da árvore E tu me atirou através dela Não, porra, tu foi correr Daí eu te peguei de costas Tu não me viu, não Eu vi, eu vi o tiro e eu já corri Temer, é um abraço E ai, o cara, o cara, o cara O cara, o cara, o cara Hum, nossa, o senhor, toma esse tiro aí, fi Segura o pai Segura Hum, segura o pai Que nele que é o top fodão Mano, eu tinha um tiro no covarde, ele tava na van Covarde passando na van, dei só um tirão, ele morreu Tá, o porra Eu só sei que uma coisa, eu vou atirei no cara, o cara começou a correr, eu dei um tiro exatamente prevenindo o lugar. Atirei, matei. Aí depois eu vejo uma treta numa casa. Ô mano, tomara que alguém mate barato. Matei, pum. Por que você quer que os outros me matem, filho da puta? Eu tava pensando no morro, ô... Ele merece, não é? Aí veio aqui, Toddynho reportado. Eu te reportei, Coringa. Eu te reportei, eu tava com o camperlox. É nem tempo de camper, eu tava embaixo da casa e eu subi pra ter a melhor revisão. Qual Zé? Qual Zé aqui? Entra na sala, Zé, tem uma sala ali, beirada lá. Aí o cara já reiniciou. Que merda, hein? Corre não, safada. Corre não. Corre não, seu bosta. Claro, tá todo mundo tentando me matar, eu tenho fé, concentrado, viado. Queria ver se tivesse 100 pessoas tentando te matar, o que você ia fazer. Ô, tô vendo um cara ali. Só um, mata ele. Imagina, sim. O Dark W diz pra ti adicionar ele depois. Esse capítulo aí. Demônio. Demônio. O Dark W fala bem assim pra ti, ô, Zé. O quê? Fala pro Zé queimando o fogo do inferno e depois morre de novo de... E depois morre de novo de febre amarela. Ô, baraca, por que tu tá embresgando o tiro? Hum? Tá embresgando o tiro pra mais... Peraí, você perguntando pra ele embresgar tiro? Aí tá me trolando. Tá embresgando o tiro. Ô, eu dei um tiro num cara andando. Coringa, eu vou com a tela celular bloqueada. Eu jogo melhor que você, seu merda. Então por que foi carregado na outra partida? Carregado? Por você? Eu matei mais que você, seu bosta. Carregado. Tem que jogar mais que eu. Você fala comigo, seu merda. Coringa, se quiser, eu jogo com o pé pra matar ele. Tô morrendo com medo da partida. Eu matei mais que esse bosta aí. Ele vem falando... O que é o cara que tava aqui, velho? Será que ele foi pro Esquipim, velho? Ver louco. Migo, olha pra trás, migo. Ô, ô. Corre, caralho. Foi, mano. O cara é bem de boa. Calma, filho. Ah, vou matar. Toma duas, toma três. Olha só. Vai cair, irmão. Não zigue-zague não, irmão. Viu que... Ah! Oh, guys! Oh, guys! Calma, filho. Não mate. Pago, tá aí. Pago, tá aí. Ken? Pocraft. Valeu, Pocraft. Pocraft. Por baraca. Agora boração sul. Calma, tô vivo. Vamos, filho. Pela, direita. eu tô no meio da trocação aqui com o cara aqui porra que que ele falou eu nem escutei fi que que ele escreveu calma fi desgraçado eu mando o que mandou 10 pilinha ali eu mando 10 quantinho o oe mano cadê os caras na pal behö tão Toma que segreto e entrego é o que e esse grito é e revelou nesse grito e Mano, não caiu todo mundo aqui em South Town, velho, em South Town, porque eu já matei todo mundo aqui, não tem mais ninguém, velho. O Todd tá aí, o Todd tá aí. Você tá aqui, Todd? Vem na mão. Eu morri, porra. Matei cinco. Que choque. Tipo, Coringa, eu matei você, chegou um cara de carro, não, um cara na cidade, matei ele, chegou de carro, ele me passou um outro carro, eu matei o cara do carro, que ele tava andando, eu tinha um cara do lado, ele me matou. Quando tu me atirou, eu tava focado exatamente nos caras que estavam de carro. Eu virei estourar os carros do cara. E tu, filha na mãe, me atirou, né? Manda em nudes aí, irmãos. Manda em nudes aí, irmão. Caralho, porra. Caralho, porra. Arroubado. Arroubado! Arroubado! Ô, a M24 é muito roubada. No K1. Tem muita é top. Nossa. K2 também, velho. Dá um tiro pra você ver. K2. O cara morreu direto, cê viu aqui? O cara morreu direto. Será que o K3 está com o headshot de M24? Tem que perguntar pro Lendo. Tem que perguntar pro Lendo. Tem que perguntar pro Lendo. Vocês não é desgrama mesmo, né, véi? É o Coringa, hein? Gamer. Não, o Lendo é K5. Ah, mas aí é muito grande, pô. Mouser de M24 mata a capa 2 com um tiro. A Mouser? Tem um cara que a Mouser mata. Mata o quê? Um K2 com um tiro? Tem um cara que... É doido. Ele só quebra o capacete, velho. E se tiver com vida full, o capacete full. Ué, mas é isso que ele tá falando. O dano da Mouser é 72. E o da M24 é 84. 4. só quebra o capacete de GG. Mano, o airdrop não pode sair fumaça enquanto tiver item, né? Não. 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 Sabia lá o viado lá. Ele pode passar inteiro aí, se não pegar o airdrop. Vai continuar a fumaça. Exatamente. Não, não, não. Tira a mira, tira a mira, tira a mira. Quem já pegou a King X? Eu já. Eu nunca peguei essa porra. Eu já peguei drone cinco vezes nesse jogo aqui. Eu também. Eu peguei as duas coisas. Eu peguei três drone, velho. Dentro de um jogo só, velho. Ô, Todd, próxima partida. Bora lá no bunker. Bora. Bora. Bora tudo o quê? Lá no bunker. No bunker. Fala trocação de tiro. O baraca vai matar o cara no soquinho. De novo? Ah, não, velho. De novo? Ô, imagina se tivesse arma branca. Eu acerto. Tem muito apelão, porra. Tem muito apelão. Os caras... Eles... 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 Mano, podia ter um facão, hein, velho. Porra. 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 Isso, hein. Mano. Um saco de beijo, ó. Aí tu já tá pedindo pra virar Millet, né? Tu tá copiando Millet, ó. Tu tá copiando Millet, ó. Uma RPG. Mano, tio... O... O povo já vem com o facão, velho. Olha o baraca. Ah, ali... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O Ricardo ainda tá ficando drogado? Meu Deus, ele nem tá ali não. Ele tá lá embaixo, ó. Então... Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Onde tá esse cara? Tá louco, velho. Ainda bem baixo. Vai RPG. Ah, porra. Ele tá na direita ali, porra. Ih, atualizou. Tem. Que que atualizou? Que que atualizou? Tem. O Rulies of Survival que nem atualizou... Onde tá esse viado, mano? Eu tô com os dois holes. Ele deu um tiro no você e derriu, pô. Agora é pra ti ouvir o mapa. Caralho, mano. Tá me trolando esse cara, velho. Mapa 8 vs 8. Certo, mano. Não é, você me encher. Ué, cadê esse cara, velho? Ai, ele tá me achando. Tu não achou que é outro cara, velho. Tu não achou que é outro cara. É outro, velho. Que cara eu não acorri to um rabo pra ti. O que é que o cara está aqui, mano? O que é que o cara matou ele? Não tem nada. Corta não, filha da puta. Corta não, filha da puta. Corta não, filha da puta. Tá, tankou. Tá de K3. Tá de K3. Tá de K3. Sabia? Tankou o headshot, o viado, velho. O viado, velho. Mano, era pra ter quebrado o kappa dele, velho. É uma K3 que tanka de M24. Esse cara tankou aí. Sabia que ele dava de K3. Não, guys. Não, guys. Pera aí, guys. Calma, porra. Pera aí, cara aí. Nossa, tô vendo o cara lá na puta que pariu 5, velho. Mano, o cara tankou um tiro no meio da lata, velho. De 24, velho. O kappa dele não quebrou, vocês viram? K3 tank não quebra. K3 tank não quebra, velho. Oh, guys. Mano, tô pensando em finalizar a live. Tá lá o rolo chinês e abrir uma live de rolo só pra me ver o mapa, velho. Tira aí. Ah, não, filha da puta. Não faz isso, não, cara. Desgraça. Mano, aonde que esse cara tá, velho? E o amigo? Ele tá invisível. Ele tá usando hacks arrombados. Só pode, velho. Ih, tem um cara de coisa, velho. Aí dói, velho, irmão, o tiro. Mano, esse cara... Esse cara não tá fazendo barulho de tiro, não tá fazendo nada, mano. Onde que esse viado tá me acertando, velho? Precisa ler mais que dá um tiro. Acertando, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tem silenciais ou não, né, nesse modo de jogo? Tem, porra, mas... Para lá. Só pega em droga. Mano, o problema é que esse cara parece que tá de todos os lados, velho. Negócio quer não ficar parado. Se você ficar parado, igual aquele cara que foi ali agora, tomou o Red Shooks, agora ele tomou. Tem que ir... E aí? E aí? E aí Tem alguém falando pelo chave, pelo voice do jogo aqui do meu lado WTF Tá dando gás, tá de hack, só fode Tira o dedo tá vindo ali, velho Impossível, ele tá te tirando ali, velho Impossível, ele tá te tirando ali, velho Tá tirando ali dentro do gás Ah, o cara tá usando hack aqui, velho Impossível, mano Tá puta, velho Uma desgraça desse, velho Ele tá embaixo do chão Ele tá embaixo do chão, viado, lixo E o outro aqui Ele tá embaixo do chão O que é isso? 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 O que é isso?